O mundo da bola, vinte com a emoção, no mundo da bola. Qualquer som, raciocínio, em todo o Brasil. É hora de anunciar o fato que ajudam a construir um novo país. Direto do Estúdio da Empresa Brasil, de comunicação em Brasília. Vem aí, a Voz do Brasil. Em Brasília, 19h. Está no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no mundo da hora. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. Vamos ao destaque do dia. Mais remédios de graça para 60 milhões de brasileiras e brasileiros. O programa farmácia popular do Brasil é retomado. Em beneficiários de volta à família e mulheres, operações com 40 títulos de medicamento. E o presidente Lula destaca que recursos destinados à saúde são investimentos e não gastos. E nós agora voltamos com farmácia popular muito mais fortes. E a gente chega num momento de atender a totalidade das pessoas recepidas nesse país. Nós estamos todos os detalhes das novidades do Marata Popular em uma entrevista com Carlos Gadelha, secretário do Ministério da Saúde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Queda no preço de alimentos, passagem de avião e combustível. A inflação cai para 0,23% em mais. E isso acumulado no pouquinho em 12 meses é o menor, desde 2020. Hoje a apresentação Mariana Jungmann e Luciano Seixer. E assista a gente ao vivo pela internet. www.opibans.gov.br Acesso a 40 tipos de remédios, todos de graça, para 55 milhões de beneficiárias e beneficiários no Bolsa Família. Medicamentos para diabetes, asma, glaucoma. A expansão da oferta de remédios gratuitos faz parte da retomada do programa Farmácia Popular do Brasil, anunciada hoje pelo governo. 5 milhões de mulheres também vão ser beneficiárias.